Ah, mas mi bela ninha, que voz que você tem, parece o som mais doce da terra. Mas como você sabe? Eu vi você, você tá na internet. Eu viralizei, é isso, acabou. Mas Bianca, ontem foi tão goze. Ontem nunca existiu. O que? Bianca, sua voz é maravilhosa. Eu posso tirar uma foto sua? Sinto muito, eu não posso fazer isso. Ela me forçou. Não. Eu não pude dizer não, eu não sou uma cantora. Do que você tá falando? Eu nunca te forci. Ela me puxou da minha cama e torceu meu tornozelo, olha. Se não bastasse, ela me puxou pro fogo. Tá falando sério? Olha, me desculpa. Olha, ela não tava mancando antes. Nossa, Maggie, que horrível. Por acaso você me chamou? Aqui está ela. Todos, vamos dar uma salva de palmas para a nossa vencedora, Maggie. Ah! Maggie, está muito claro pra mim que você vive cada dia intensamente e o trabalho que você colocou nesse desenho é totalmente inspirador. Esse é o estiliolo. Isso não é justo, ela não pode ganhar, ela nem participou das aulas. Obrigada, mas eu não sei como isso veio parar aqui. Você! Como pode fazer isso? Eu confiei em você, eu te ajudei. Ah, e tenho que dizer que eu já tô bem melhor. Então, eu adorei o seu desenho. Hashtag, chega de mentiras. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma